Hoje, vamos fazer uma reflexão e, quem sabe, tentar responder a pergunta que não quer calar. Será que, na prática, a teoria é outra? E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Adriano Felipe. Se você estiver aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Aqui eu abordo conteúdos sobre o serviço social, com o objetivo de compartilhar experiências, trazer reflexões e contribuições que nos façam crescer juntos. E no vídeo de hoje, vamos tentar esmiuçar aquele velho ditado dentro do serviço social que diz que, na prática, a teoria é outra. E, para começar, vou recorrer a um também famoso ditado popular que diz que, onde há fumaça, há fogo. Então você está dizendo que, na prática, a teoria é outra mesmo? Calma, gente. A gente chega lá. Diversas vezes, aqui no canal, eu disse que o domínio teórico gera o domínio prático te dando o norte, a direção a qual sua atuação deve seguir. E é verdade. Entretanto, contudo, todavia, porém, eu não vou ser hipócrita aqui de te dizer que o conhecimento teórico, por si só, é uma panaceia, ou seja, uma espécie de cura para todos os males, porque não é. E por que não é? Por um motivo muito simples. O assistente social é um vendedor da sua força de trabalho como qualquer outro trabalhador assalariado. E como vendedor da sua força de trabalho, inevitavelmente ele estará sujeito às condições, limites, políticas, normativas ou qualquer outra condicionante existente nos diversos espaços que ele irá atuar. O que automaticamente limita sua atuação crítica e propositiva, porque nem sempre vai poder intervir da maneira que deveria. Na verdade, quase nunca. E veja, mesmo assim, as legislações vigentes sobre a profissão não eximem o profissional da responsabilidade em caso de atuação destoada delas. Por isso não me causa nenhum espanto a enorme quantidade de profissionais assistentes sociais adoecendo tanto física quanto mentalmente. Porque se por um lado você tem todo um norteamento através de leis, resoluções, diretrizes, princípios, direitos e deveres, por outro tem toda a correnteza dos interesses capitalistas neoliberais te empurrando na direção contrária. Então você sabe o que tem que fazer, mas na maior parte das vezes não vai poder fazer. Ah, mas isso não é verdade. O assistente social tem autonomia para fazer seu trabalho. Olha, eu adoraria te dizer que sim, mas estaria mentindo se o fizesse. Na maioria das vezes, sua atuação, sua intervenção vai de encontro aos interesses, às diretrizes, ou seja lá o que for, daquele equipamento ou espaço. As famosas correlações de forças que tornam o espaço socio-ocupacional um espaço tenso, conflituoso, contraditório, onde os interesses se antagonizam. E no meio desse turbilhão está você, profissional assistente social com ótimo nível de conhecimento, pleno domínio teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativo, em posse do que a literatura chama de instrumentalidade. Você sabe exatamente que direção seguir, qual rumo tomar, quais intervenções irão funcionar, quais instrumentais irão te ajudar a chegar no seu objetivo com relação à particularidade e especificidade de cada usuário. Mas no final do dia você vai para casa e lá te esperando estão seus filhos, que precisam de você, seus boletos, que precisam ser pagos, sua dispensa, que precisa estar cheia. E aí, como qualquer outro trabalhador assalariado, você percebe que precisa do emprego, porque precisa do salário. Senhoras e senhores, bem-vindos ao capitalismo, onde sem dinheiro não existe vida digna. Então veja, eu ouço por aí discursos heróicos dizendo que os assistentes sociais têm que bater de frente mesmo para exercer sua relativa autonomia e blá blá blá. Seria muito fácil para mim daqui dizer para você que sim, bata de frente com seu chefe, visto que não sou eu que vou ficar sem pagar meus boletos ou com a minha dispensa vazia. Você está dizendo que a gente tem que aceitar tudo? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você, enquanto profissional assistente social, terá que achar um ponto de equilíbrio, terá que articular, terá que mediar todas essas circunstâncias para que no final do dia consiga atuar em consonância com o projeto ético-político sem também destoar tanto dos interesses do seu empregador. Então esse velho ditado que diz que na prática a teoria é outra acabou ganhando robustez justamente por causa desse conflito de interesses dentro dos espaços socio-ocupacionais. Porque você vem de quatro anos de graduação onde você aprende e absorve todo o projeto ético-político da profissão, mas uma vasta literatura que te ensina como atuar. Mas quando chega lá, não consegue colocar tudo aquilo em prática que você aprendeu. Não porque você não queira, mas porque você não consegue. Então percebam que sim, nesse caso, tem fumaça, fogo e muito mais. E por que tudo isso? Ora, sabemos que a profissão é fruto direto do capitalismo, que não a criou para resolver seus problemas não, viu? Mas apenas para mediar essas relações entre instituições e sociedade. Para viabilizar direitos que o próprio Estado capitalista viola. Então a gente está bem no meio desse furacão e isso exige de nós uma expertise fora de série. Expertise que, infelizmente, nem todos têm. Então veja, quando eu digo que ler é a nossa maior arma em busca da instrumentalidade, ou que a leitura vai nos dar norteamento da prática, é verdade. Quando você atende um usuário e faz tudo o que tiver a seu alcance como profissional para viabilizar seu acesso a algum direito e não consegue, não significa que, na prática, a teoria seja outra. Significa que o Estado capitalista neoliberal precariza e desmonta políticas públicas, excluindo aqueles que precisam do acesso a esses direitos. Mas você, como profissional, fez o seu trabalho. Então sim, muitas vezes, por conta de toda essa precarização e desmonte das políticas sociais, você não vai conseguir intervir ou viabilizar direitos como deveria. Mas você tem plena consciência disso, visto que tem o domínio das três dimensões. Logo, você terá a habilidade para fazer toda aquela articulação que eu disse para conseguir atuar dentro dos princípios, direitos e deveres da profissão. Então, se você me perguntar se, de fato, na prática a teoria é outra, eu vou te dar uma resposta bem clássica. Depende. Se você tiver toda essa habilidade de articulação e mediação, não. Você conseguirá, à medida do possível, atuar em consonância com o projeto ético-político. Mas se não tiver, corre um sério risco de escorregar de vez em quando. Então, para resumir, não é que na prática a teoria seja outra. É que a prática é condicionada a um conjunto de fatores os quais o profissional assistente social não tem a menor possibilidade de controle. O próprio desmonte e precarização tanto das políticas quanto dos direitos e dos vínculos de trabalho são exemplos que se encaixam muito bem aqui. Ora, se desmontam as políticas e precarizam os direitos, isso por si só já limita e monta a sua atuação. Imagina um assistente social no crash, por exemplo, que ao atender um usuário que lhe relata não ter nenhum alimento em casa para a sua subsistência e dos seus filhos, precisa dizer para este usuário que simplesmente não tem cestas disponíveis no momento. Ou seja, ele sabe que aquele usuário tem direito a sair dali com uma cesta básica, mas não pode fazer nada sobre. Aí eu te pergunto, ele falhou? Não. Falhou quem violou aquele direito, que neste caso, em todos os outros, é o próprio Estado. Então percebem a contradição da coisa? O Estado capitalista neoliberal, criador e amplificador da questão social, usa o serviço social como uma espécie de bombeiro. Só que a água que ele fornece para esse bombeiro está longe de ser suficiente para apagar esse incêndio chamado questão social. É como tentar apagar um incêndio numa imensa floresta com um copo d'água. Então não se trata de, na prática, a teoria ser outra. Se trata da nossa profissão estar no meio de um imenso cabo de força, cujo tensionamento é tão grande que está prestes a romper. E aí, respondi? Não respondi? Coloca aí nos comentários. Bom, então é isso, galera. Foi esse o vídeo de hoje. Lembrando que tem vídeos novos toda segunda e quinta ao meio-dia. Se inscreve no canal para dar aquela força. E se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe e comenta, que também ajuda bastante. Até a próxima. Fui! Fui!